Aí eu tava lá na assistência e chegou uma senhora Oi nerd, eu queria que você desse uma olhadinha no meu celular Claro amiga, o que que tá acontecendo com ele? Então, esse Moto G2, eu já tenho ele faz dois anos, ó e nunca deu problema Esse celular pra mim é o melhor que já fizeram Só que é o seguinte, agora ele não sai som nenhum, microfone não funciona, parou, foi tudo Certo, mas vinha parando, uma hora funcionava, outra hora não funcionava, ou parou de uma vez? Não, parou de uma vez Certo, a senhora já reiniciou o aparelho? Não, reiniciar ainda não, deixa eu reiniciar aqui Aí ela reiniciou o aparelho e o aparelho voltou a funcionar Isso era um bug muito comum que acontecia nos Moto G2 Eu não sei porquê, mas você reiniciava e ele voltava a funcionar tudo Eita nerd, deu certo, olha Pois é, isso acontece bastante, chega muita gente aqui com esse mesmo problema É só reiniciar o aparelho que volta ao normal Eu não acredito não Pois é, acontece mesmo E quanto foi aqui? Não senhora, eu não posso cobrar nada não, eu nem peguei no celular Foi a senhora que fez o serviço todinho Rapaz, pra você é muito legal, viu Porque eu levei ali no outro rapaz, ele disse que era 60 Que ele tinha que trocar duas campainhas e o microfone Ia me roubar Bom senhora, tecnicamente a gente não sabe, né Porque às vezes ele não sabe dessa questão do book e realmente ia trocar a campainha e o microfone É, pode ser também, né, porque ninguém sabe tudo Pois tá, obrigado, viu E aí E aí E aí